Começa a ficar atento aí que o hitback da porra toda voltou Mais forte que no rock, hein? Mais forte que antes, porra É o rei, o rei da sacanagem, o rei da putaria, o rei delas, porra Tem jeito não Se tu tiver de bobeira, já que tá solteira Vou te convocar, mulher Minha base tá disponível pra tua visita Pra hora que tu quiser Quando eu tô com esse homem, ativo o modo offline Me deixa tão à vontade que eu nem lembro do baile Doze horas de prazer, pra mim é suficiente Pra acabar com a sua vida e destruir sua mente Se eu tiver solteira, sabe que meu jogo é sujo Não tem quem me pare, eu quero dar pra todo mundo Perdi longos meses vivendo de ilusão Agora eu penso com a chata e que se foda o coração Trasga socada, a bucetinha Se vou ouvir com os cria, falta na tretinha Trasga socada, a bucetinha Se vou ouvir com os cria, falta na tretinha FR vale nada E eu sou piranha Conexão perfeita de dois canalha na cama FR vale nada E eu sou piranha Conexão perfeita de dois canalha na cama Onde a iPhone e o José Vivendo igual Patricinha Devido ao meu plantão Devido a minha correria Difusil atravessa Desde rádio nascer Tá se envolvendo com os amigos Os amigos financeiros Então toma na V Toma na bucetinha Esse é o DJ FR Que te deixa molhadinha Esse MC Mover Que te deixa molhadinha Vai tomar botada Socada Socada Com botada Vai tomar botada Socada Socada Vai tomar botada Socada Socada Com botada Na via safada Vai tomar botada 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 Vai tomar socada 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 Vai tomar botada 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 Com socada Novinha safada